Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês a diferença entre ace e allrounder. Na verdade, a gente veio falar muito mais do que isso, né? A gente veio trazer uma das análises que a gente tanto gosta. A gente costuma fazer domingo de análise, mas às vezes a gente vai dar uma burlada nas regras e fazer a terça das análises, agora que a gente voltou. É uma coisa que tava pipocando bastante no TikTok. Eu tava vendo uma galerinha falando sobre, tipo, quem são os verdadeiros aces do K-pop? O que são aces? O que que essas palavras em inglês, essas nomenclaturas, pra quem acabou de conhecer o K-pop que não entende nada? São palavras em coreano, são palavras em inglês, a gente não entende às vezes bulhufas e a gente adora fazer esses vídeos de posições do K-pop. Inclusive, vamos deixar aqui nos cards pra vocês uma playlist completa com todas as vezes que a gente falou sobre posições de K-pop. A gente, há um tempo atrás, há uns meses atrás, ano passado, a gente fez uma série sobre posições do K-pop que a galera não entendia. E eu sei que quando a gente entra no K-pop é um mundo totalmente novo e a gente cai de paraquedas e a gente não entende o que tá acontecendo. Então, às vezes, é bom ter alguém pra pegar na nossa mãozinha, explicar, né, falar pra gente quais são os termos certos e a gente entender um pouco mais esse mundo que a gente tanto gosta. Exatamente. Mas antes disso tudo, antes de você entender tudo isso, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, que é muito importante, ajuda muito a gente. Comenta também, porque quem comentar dá engajamento, gente. Engajamento é muito importante pro youtuber. E vai seguir a gente também nas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, no Instagram, no canal, porque a gente fica o dia inteiro lá falando sobre a nossa vida. Então, se você quer saber mais sobre a gente, mais sobre o K-pop, dar pitaco em temas de vídeo, em coisas pro canal, você tem que seguir a gente nas redes sociais, sério. Porque é lá que a magia acontece. Aqui você só vai pegar o produto final, mas se você quiser saber parte de como o produto tá sendo feito, é nas redes sociais. Mas como a gente comenta sempre aqui nos vídeos de análise, a gente precisa dar um disclaimer aqui no início. A gente vai explicar pra vocês esse termo aqui. E pra vocês entenderem melhor, a gente vai ter que dar exemplos. E a gente vai citar alguns pontos que, se você for um pouco mais emocionado, você pode levar pra um lado errado. Mas não é nada disso, tá? A gente tá simplesmente citando exemplos pra vocês entenderem, né? Pra vocês realmente fixar na memória de... Pra realmente fixar na mente de vocês o que é um ACE. E lembrando, esse é um vídeo aqui pra gente explicar a termologia ACE, Allround, leves diferenças, citar alguns exemplos pra você assimilar melhor. Não é um vídeo sobre os maiores ACEs do K-Pop. Os únicos ACEs do K-Pop. Ou seja, os exemplos que a gente tá aqui não são os únicos ACEs do K-Pop. Não são nem os únicos ACEs, às vezes, dos grupos da pessoa. Então, é só pra gente entender. Não precisa vir aqui nos comentários tumultuar. Falta fular! Não é sobre nenhum ACE. É sobre a termologia. Então tá? Então bora pro vídeo. E como a Nath já disse, o K-Pop, ele é um mundo totalmente diferente do pop que a gente tá acostumado a conviver aqui. Tem terminologias, tem várias coisas diferentes. E o legal do K-Pop é realmente você ir mergulhando e descobrindo cada uma dessas coisas. E ACE é uma dessas palavras. E é uma palavra que tem origem na língua inglesa, que significa basicamente a pessoa que é boa em tudo que ela faz. E no K-Pop isso foi se originando ao longo da história, à medida que membros ficavam cada vez mais populares por serem talentosos em múltiplas áreas, que poderiam ir muito além só de música ou a carreira de idol. Geralmente essas pessoas compõem, são muito carismáticas, personalidades da mídia, atuam, tem inclinação até esportiva e artística, como desenhar e pintar. Enfim, eles são basicamente semideuses, quase não humanos. E por causa disso, muitas vezes eles tendem a se destacar muito dentro de seus grupos. Geralmente até pelas empresas já irem percebendo esse carisma, tendo percebendo todo esse destaque realmente da pessoa e as performances acabam girando muitas vezes ao redor dessa pessoa. Elas se tornam de fato o centro gravitacional das performances, mas é de forma muito natural, porque as empresas também funcionam, os fãs percebem também que aquela pessoa é muito especial e meio que nasceu pra fazer aquilo. Aí vocês perguntam, tá, agora tô ouvindo de ace, 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 tô vendo aí quem que são os exes do K-pop, mas é all-rounder, que é uma palavrinha que a gente já citou aqui no canal, principalmente no vídeo, né, de centros do K-pop, o que um centro de um grupo na hora da performance precisa ter. E uma coisa que a gente precisa ter pra ser um ex é ser um all-rounder. O que é um all-rounder? É uma palavra em inglês também que significa uma pessoa totalmente redonda, uma all-rounded person, que faz tudo muito bem. Geralmente a palavra all-rounder é usada pra aquelas pessoas que têm muita inclinação pra coisas de idol, né, geralmente nas maiores lines do K-pop, naquilo que é mais importante pra uma performance, que é o canto, a dança, o rap. E também às vezes elas são inclinadas a produzir, a escrever, a atuar bastante nos MVs, elas têm muito, assim, qualidade de performance e tal. Então essas pessoas são all-rounders e a gente tem várias dessas no grupo, inclusive pessoas que são até visuais e tudo mais, que conseguem fazer de tudo, um pouco. Só que geralmente a galera fica um pouco confusa. Esse all-rounder é diferente? É a mesma coisa? Sim e não. É parecido, é quase a mesma coisa, mas o ace é mais ou menos aquela pessoa que é um all-rounder com um fator X. Vai além, como a Isadora disse, é uma pessoa que é um semideus, ela estica muito além, né, as habilidades dela pra fora do K-pop. A pessoa literalmente às vezes é boa nos Isaacs da vida, é boa nos esportes, é boa nas pinturas, é boa em tudo. A pessoa cozinha, a pessoa é carismática. A pessoa basicamente teria êxito em qualquer área que ela se disponibilizaria a fazer. Ou seja, vamos pensar assim, é mais ou menos a mesma coisa, mas nem todo all-rounder é um ace, mas todo ace é um all-rounder. E agora que a gente já explicou pra vocês os dois termos e a diferença entre eles, vamos falar agora alguns exemplos dos grandes aces do K-pop. E um desses exemplos, acho que todo mundo já pensou, né, nele durante esse vídeo. Veio o nomezinho dele na cabeça, que é o Jungkook do BTS. Quando a gente analisa o Jungkook, ele dança, ele canta, ele faz rap, ele faz tudo o que um idol precisa fazer pra ser um idol muito bem feito. Mas além disso, a gente vai olhar todas as outras coisas que o Jungkook faz. Ele é um ótimo esportista, ele tá aprendendo instrumentos, ele sabe tocar instrumentos, ele é um bom desenhista, ele consegue ser bom em literalmente tudo que ele faz. Acho que isso também é a marca do Jungkook. Até os meninos do BTS falam tudo que ele se propõe a fazer, ele consegue fazer muito bem. Ele é amplamente conhecido como o maior ícone da história do K-pop. A gente tem pessoas também como o Juhon do Monsta X, que é um dos maiores por todos os Monsta X. ele dança muito bem, ele é muito poderoso, ele é conhecido, ele é muito, muito carismático e ele tem essa voz. Sim, esse é o main rapper do Monsta X. Outra pessoa que eu acho que é o primeiro grande ace do K-pop, se assim a gente pode dizer, T-Dragon. T-Dragon. Não sei, não sei. Tem que dizer. Me faltam palavras, eu acho que a gente não precisa ficar se delongando muito, assim, se você não conhece um pouco da história do D-Dragon por ele ser um idol que debutou há mais tempo, ele é literalmente o idol mais influente da história do K-pop e não é ator porque ele literalmente consegue fazer tudo, ele é estilista. Sei lá, ele é muito foda, ele é um cara muito completo em todas as áreas do que um ser humano nem precisa ser para viver em sociedade. São literalmente pessoas que estão bem acima da mesma. Precisamos falar das mulheres também, né, gente? A soyondo de idol. Essa mulher, ela literalmente faz tudo e além dela fazer tudo que um idol precisa fazer muito bem, ela ainda é a alma e a mente da Cube, basicamente, não só do grupo dela, sabe? Ela realmente é diferenciada seguindo os passos naturais da mamãe dela, Ryuna, que sempre fez tudo muito bem, é a grande ex da segunda geração do K-pop, né, junto com a Ciel, que também é uma puta de uma ex, a gente tem várias exes da segunda geração, né, que também vieram aí nos caminhos que boa começou a trilhar, né, literalmente a dona da SM. E agora, né, se a gente for olhar essa coisa de terceira geração, que apesar de não estarmos na terceira geração, mas ainda tá muito em alta, a gente tem a Jenny, né, que é amplamente conhecida como, sei lá, a parceira do Jungkook nessa terceira geração aí de grandes exes, né, ela canta muito bem, dança muito bem, é uma ótima visual, tem relevância na moda, tem relevância nas mídias sociais, ela é rapper, ela é tudo, ela é muito importante dentro do Blackpink, ela é um centro gravitacional do Blackpink, face da Coreia, então, assim, é muito fácil de determinar quem é um ace, porque eles têm características similares dentro das suas singularidades, né. E precisamos falar aqui também de um que a gente costuma dizer que é o maior all-rounder, o maior ace da quarta geração, que é o Han de Sun, né, gente, o Han de Stray Kids. Esse cara faz tudo, ele, inclusive, compõe, produz pro grupo, então ele ainda tá além do que um idol precisa necessariamente fazer, sabe. E a gente não precisa falar isso não, queriam falar os próprios meninos do Kingdom. E a gente precisa falar também de Mark e Taeyeon, né, gente, do NCT. A gente precisa falar muito deles? É, quando a gente está assim, ace, eles não são tudo do grupo, até um pouco explorados? Isso é um ace, gente, tipo assim, a pessoa é tão especial, importante, que o produto gira em torno dela. tem até controvérsia se isso é legal ou não, mas não dá pra negar que essas pessoas são especiais, mas não são casos clássicos. Mas, cara, uma coisa que acontece é, tudo que um ser humano institui, por assim dizer, tem problemas porque os seres humanos são fáceis, né. Então, dentro dessas coisas que são muito fáceis, às vezes, da gente entender, o que é um ex? A gente explica aqui, dá um certo exemplo, muitas vezes você que está vendo o vídeo já assimilou, mas às vezes tem outras pessoas que tinham tudo pra serem vistas como ex. De fato, são ex, mas eu acho que talvez não seja o maior identificador da carreira delas e tem outros fatores que podem contribuir pra isso. Um exemplo disso é a Win-in do Mamamoo, gente. Ela é a maior all-rounder do grupo. Ela consegue fazer tudo que um idol precisa fazer muito, muito, muito bem. E ela ainda acompanha, ela ainda produz, ela ainda está por trás, ela ainda tem uma mente muito criativa, só que ela não é a mais popular do grupo. Então o nome ex, a nomenclatura ex, não consegue ser popularmente aplicado a ela ainda. O que é uma coisa meio assim que a gente vê que também os ex estão atrelados a um certo nível de popularidade e importância dos seus grupos que pode ser impulsionado tanto pelo Feno quanto pela empresa. Mas se a gente for olhar em termos de tipo assim, o que um ex precisa fazer pra ser um ex? A Win. A Win faz tudo. Faz tudo. No caso da Tchereon, do Itzy. Cara, faz tudo. Faz tudo. Uma das idols mais talentosas da história do K-pop. Nas idols mais completas, com certeza. Só que talvez por ela estar num grupo de várias exes, como a Hyojin, como a Yed, talvez isso não seja o primeiro identificador da Tchereon. A gente ainda lembra das lutas dela, do descaso dela, e não de que ela é um ex. Não é uma coisa que instantaneamente vem na nossa cabeça. Se a gente for olhar num homem, que talvez isso também não seja atrelado à nossa cabeça instantaneamente, o que do Shining, né? Talvez por ele ter debutado num grupo onde a gente tinha o Jonghyun, o Tae Min, e outras pessoas que se destacavam em outras áreas, a gente, sei lá, talvez não percebesse que ele era bom em absolutamente tudo. Tudo. Agora que ele tá tendo realmente um boom gigantesco com a carreira solo dele, a galera tá começando a perceber isso. Mas ele já era assim antes. Ele já era um grande ace. Ele sempre foi um grande ace. Mas não era visto. Então é muito louco isso, porque, tipo assim, nem sempre todas as pessoas que são all-rounders e aces têm essa nomenclatura atrelada à carreira delas. O que é muito louco, porque você vê que, tipo assim, uma das coisas também que é um grande fator que não deveria ser é popularidade, né? Então a gente acha que um ace nasce quando a gente tem um all-rounder popular. E talvez isso que seja o fato dessas pessoas não serem aces do grupo e apenas all-rounders. E é aí que mora a diferença, porque um ace e um all-rounder é basicamente a mesma coisa. Então só falta aquela popularidade que gera aquele brilho, aquele fator X em volta da pessoa. É o que é. No K-pop é assim. A gente vê essas crises de popularidade até em grupos ocidentais. Isso é mal distribuído. Aí já cabe o Fê não administrar isso. Porque eu acho que tem muito mais aces escondidos no K-pop que às vezes não vem a nossa cabeça de cara. E não são reconhecidos como aces propriamente ditos pela popularidade. E a gente precisa prestar atenção nisso também. Então é isso, gente. Vocês entenderam o que significa? Entenderam aí a diferença? É uma linha tênue, mas são coisas diferentes. Comenta aqui embaixo algum outro all-rounder ou algum outro ace que você reconheça no K-pop que a gente não citou aqui nesse vídeo. Que é bom a gente ir comentando e falando mais e enaltecendo essas pessoas maravilhosas. Então a gente vai seguir a gente nas redes sociais. Aquele tudo sempre. Já acerta o like, comenta, engaja, passa pra frente. E é isso, gente. Se inscreve no canal tudo sempre. E é isso. Um beijo. Anião!